Estão limão, calçado, calçadeira, que eu tenho a chama de joão. Raio ver, como cantalou... Fati meio dermat thanここ Sua coisa esfor setting alles Raio ver Espanheço am duas A história de Deus Abra o meu amor, vai dar dor Vou te perder o mar, vou dor Sua corte estou lançado Vai dar sua corte estou Vou te perder o mar Certo, meu amor, vai dar sua corte estou lançado Só tem não me lembro de mim Eu te perdi Se eu te perder o mar Eu te perdi 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 Amém. Amele, robo, mamas, tu te reagei Que Deus salvou, te chamar, a arma do peito Que Deus salvou, Deus, a arma do peito Que Deus salvou, te chamar, a arma do peito Que Deus salvou, te chamar, a arma do peito Que Deus salvou, te chamar, a arma do peito Que Deus salvou, te chamar, a arma do peito A CIDADE NO BRASIL